E aí, meus avôs, hoje nós estamos zangados, zangadão, aí ó, vou falar pra vocês agora aqui, né, mas é, tá no finalzinho, né, aí agora, ó, show galera, ó, as colzinhas só pra relaxar, abri, abri aqui, pra mim que eu não vou, e tá aí, ó, só que tá no finalzinho, né, galera, eu nem filmei pra vocês, é porque eu tinha saído, de vir da rua, né, e o que acontece, aí eu peguei, tá ligado, tá chiando assim, galera, que eu não tô em aterramento não, tá, eu filmei pra vocês porque eu tava na rua, eu falei que eu vou botar uma música de racha pra vocês, mas aí eu tenho que pegar o telefone lá com ela, minha esposa, entendeu, mas aí, beleza, deu, vou gravar um videozinho pra vocês hoje, de racha aí, daqui a pouco, show, vou botar no canal aí, tô orando alto, show de bola, não vou gravar muito alto não, vou gravar baixo, beleza, vou soltar esse vídeo aí, ó, comenta, compartilha, deixa o like aí, vou filmar pra vocês aí, de racha, show.